Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje eu vou trazer um assunto pra vocês, um assunto polêmico, um assunto que já acontece já faz um tempo, tá gente? Mas hoje eu resolvi postar ele porque essa semana teve um pronunciamento aí de uma pessoa que eu indico aí pra vocês Para fazer o desbloqueio e nesse pronunciamento ele tirou o aplicativo que eu cheguei até a usar pra fazer uma atualização Num vídeo aqui no YouTube, vou até deixar o card aqui em cima se você não viu ainda Que esse aplicativo ajudava na hora da atualização do desbloqueio e da firmware lá na parte do Nintendo Switch desbloqueado Ele retirou esse aplicativo do ar e agora os updates vão ter que ser manuais Você vai ter que baixar o update e de alguma forma fazer ali manualmente pelo seu cartão SD ou usando outro software Mas aí muita gente não entendeu e muita gente questionou, nossa o que tá acontecendo e tal E eu vou explicar pra vocês nesse vídeo aqui bem rapidinho É bem claro que o fato de você desbloquear o seu videogame não tão somente te dá a possibilidade de instalar jogos piratas Você pode desbloquear o game pra fazer outras coisas Vou dar aqui exemplo Todo mundo sabe que a Nintendo não está nem aí pro público brasileiro Ela não liga, ela não se preocupa, ela não faz tradução Ela não tá nem aí, ela cobra o olho da cara nos jogos não somente no Brasil mas em todo mundo Mas isso não vem ao caso Mas vamos dizer sobre traduções, tá bom? Vamos falar de jogos que não tem a sua tradução para o português do Brasil O fato de você desbloquear o videogame te possibilita instalar a tradução Ou seja, a galera que tem problema pra entender o inglês ou japonês Porque eu não sei falar japonês Pode instalar as traduções dos jogos E aí a imersão do jogo vai ser melhor Então isso, querendo ou não, é um benefício pra você Você comprou o jogo, você tem o jogo original Você tem o console, você paga o olho da cara Mas você não tem a tradução Então o desbloqueio te traz a possibilidade de você instalar ali uma tradução no jogo Outra vantagem também é você personalizar ali o seu Switch Você pode colocar tema, você pode mudar a foto de fundo Você pode fazer algumas coisas que também eram básicos Que a Nintendo deveria oferecer É básico, isso é básico pelo preço que você paga E aí com o desbloqueio você também consegue Você também tem a possibilidade de usar controles de outros fabricantes Ah, mas a Nintendo tem que bloquear pra usar só a Nintendo Pô, se você for pensar que nem todo mundo tem a condição De ter um controle de cada console Ou sei lá, de repente você tem um Playstation 4 Que nem é o meu caso, eu tenho um Playstation 4 Eu tenho alguns controles aqui em casa Ou eu quero usá-los no meu Nintendo Switch Por que não fazer o pareamento? A forma como eu desbloqueio, você também consegue Então tem as suas vantagens, no qual não é crime, ok? Pirataria, a propriedade intelectual do jogo Sim, é errado Caracteriza sim você ali usando os direitos autorais De uma marca ou de um jogo Ou de uma produtora de jogos Mas se você usar o desbloqueio pra alguma dessas coisas que eu te falei Não é crime, ok? Então assim, muita loja desbloqueia o Switch E não instala conteúdo pirata Ela não instala nenhum jogo no seu videogame Então ela não tá cometendo nenhum crime Ela tá colocando ali um mod chip Um chip no videogame Agora, a partir do momento que ela coloca Ou ela vende algum conteúdo Ela vende um jogo pirata pra você Aí sim é uma característica do crime Gente, eu não entendo nada de leis Eu não sou formado em leis Mas estou falando isso baseado no que eu pesquiso E que eu vejo em fóruns da internet Então quando eu falo que é importante a gente ter em consideração É que a Nintendo já anunciou que está em busca das pessoas que fazem desbloqueio E até mesmo dos chips de desbloqueio que são vendidos da China Então eu já pessoalmente já vi em grupos A galera falando que muita gente foi presa lá na China Então os chips não estavam sendo despachados aqui para o Brasil Ou qualquer outro país Por conta que a Nintendo estava pegando pesado lá Muita gente sendo processada E isso pode acontecer aqui no Brasil também Então muita gente está se blindando e preocupada Porque querendo ou não a Nintendo deve ter advogados aí Que devem com certeza ter um poder aí para poder fazer os processos Porém, é como eu disse Você desbloquear o Switch não é nenhum crime Agora você baixar jogos ou colocar jogos pirata na internet Aí seria Se eu tiver, por exemplo, um Zelda original E eu quiser pegar a ROM do jogo e colocar no meu Switch Para não usar o pacote físico Isso não é problema nenhum Eu já tenho a propriedade daquele jogo Mas claro gente, mais uma vez Eu não sou uma pessoa formada em Direito Não tenho conhecimento de todas as leis possíveis Estou fazendo aqui para vocês Um vídeo trazendo a informação Baseada nos fóruns que eu sigo E das pessoas que eu converso E claro, deixe a sua opinião Deixe aí seu comentário Sobre o que você acha sobre tudo isso Se você concorda ou não Com o que eu estou falando aqui nessa parte do desbloqueio Bom, esse vídeo é para alertar vocês Porque pode acontecer das fronteiras Fecharem referente a chip E aí um Nintendo desbloqueado vai ser muito caro O chip vai piorar o preço E vocês já sabem que não é barato Fazer um desbloqueio por chip no Nintendo Switch Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like maroto esperto Se curte esse tipo de conteúdo Não deixa de se inscrever no canal Valeu, tamo junto É nóis Fui